Hoje eu vou pedir adeus Um pouco da sabedoria Que nos torna mais sinceros Mesmo em plena euforia Hoje eu vou pedir adeus Alguns versos diferentes Pra buscar um pouco mais Onde vem minha fé, meu filho Que nos tornei se for saber Só cantar numa canção Retribuir o teu amor É total dedicação Acho que mais uma vez Hoje eu vou pedir adeus A vida foi sempre assim Você sempre estava lá Muita gente e seu sorriso Renovou nossa esperança Não sei que agora você passava Só cantar numa confiança Só cantar numa canção Nos momentos mais difíceis Me lembro da tensão Era fácil encontrar forças Só cantar numa canção Eu não sei se pode saber Só cantar numa canção E ele morrer do teu amor É total dedicação Acho que mais uma vez Acho que mais uma vez Vou te pedir pra me ajudar A vida foi sempre assim Você sempre estava lá Quantas vezes teu sorriso Renovou nossa esperança Se nos olhar você passar Faz muita confiança Hoje eu vou Hoje eu vou Pedir ao céu Só cantar numa canção Só cantar numa canção Só se eu vou saber Eu vou Tentar numa canção 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 Você sempre estava lá Faz muita gente e seu sorriso Renovou nossa esperança Sempre glória a você passava, a mais poder confiar.